Bom dia, gente boa! Tudo bem com vocês? Olha nós aí de novo, com mais um vídeo aí pra vocês, né? De sobrevivência primitiva aí. Uma armadilha, viu, pessoal? Mais uma armadilha aí, né? Das infinidades que temos aí pra vocês, né? Temos aí uma mega, mega infinidade de armadilhas aí pra apresentar pra vocês. E essa aí é mais uma. É uma armadilha simples, vamos usar ali o contrapeso, né? Pra fazer a captura do animalzinho, né? Pra que venha a ser consumido num momento de perrengue. Se você estiver dentro de sua casa, com sua família, ou até mesmo sozinho mesmo, né? Mas antes disso, a gente pede a vocês que se inscrevam no canal John Ramba Atlântica com Jonathan Barbosa, né? Para que tenhamos mais motivação, pessoal. Mais motivação. Que é fazer mais conteúdos para vocês, né? E ativar principalmente o sininho das notificações. Para que o YouTube perceba que você gosta do nosso conteúdo e lhe notifique, né? Normalmente, para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse. Então, vamos lá apresentar nossa armadilha, né? Vamos usar uma cobaia, o alve, né? Não vamos usar uma cobaia viva, não. Porque ela é já pra deixar o animalzinho pronto, né? Pro consumo. Então, pessoal, vamos lá apresentar nossa armadilha. Pra você que tá agora em nosso canal, acessou aí nosso canal aí de paraquedas, né? Se inscreva aí, pô. Nosso canal aí. Para dar um fôlegozinho, né? Para a gente fazer mais aí conteúdo para vocês aí que gostam, né? Nosso conteúdozinho aí. São simples. São conteúdos simples. Mas espero que nunca ninguém precise, né? Mas se vier a precisar, é um conteúdo proveitoso. É um conteúdo proveitoso. Que é um tipo de conhecimento primitivo. Que é bom você adquirir. Certo, pessoal? Então, pessoal. Aqui nós temos, né? Aqui é o peso aqui. Esse peso aqui, quando ele acionado, vai cair em cima do bichinho, né? Tá aqui a nossa armadilha propriamente dita. É importante você fazer o cercadinho. Pra forçar o animal vir por aqui, né? É uma armadilha de serva, tá bom, pessoal? Não é de carreiro, é uma armadilha de serva. Aqui tá aqui, ó. Nosso sistema de gatilho, né? Aqui o nosso gatilhozinho. Aqui o puleirozinho, ué. Que segura o nosso gatilho, né? E aqui o topinho do gatilho. Aqui a esteirazinha normal. E aqui a nossa isca, o milhozinho, né? Vamos aí ver como ela funciona. Pra vocês verem sua eficácia. Se inscreva aí, rapaz, no canal de Honramba Atlântica. Com nós, Jonathan Barbosa, né? E os inscritos do canal. Pra fortalecer o nosso canal. E ele venha a crescer mais um pouquinho. Para expandir o nosso conteúdo. Porque quanto mais pessoas, pessoal. Quanto mais pessoas ter conhecimento primitivo. Que tava esquecido, né? Lá no fundo do baú. É importante, certo? Então, vamos lá acionar a nossa simples armadilha, né? Armadilha simples, ué. Eu gastei 5 minutos pra montá-la. Certo? 5 minutinhos pra montá-la. Arram... É... Botar ela aqui. Pra vocês verem como ela vai funcionar, né? É uma armadilha boa, pessoal. Ela é daquelas que você só pode armar. É... Num momento de sobrevivência mesmo, certo? E não pode armar, assim... Só pra ver o animal, pra brincar. Não. Isso não. Isso aí tá errado. Deixa eu ver aqui. Então, a gente pede aí... Que vocês adquiram o conhecimento. Mas só aplique no momento de... Perrengue. De inanição. Até porque nossas leis... Não permitem... Que... É... Se faça captura da fauna... É... Da fauna silvestre brasileira. Bom, pessoal. Obviamente, né? O animalzinho vai tá aqui faminto, né? É... Acostumado na ceva, né? Que você já vai fazer a armadilha já na ceva. Aproveitando. Que você já pode deixar a armadilha lá pronta. Só que desarmada. Entendeu? Pode botar a armadilha pronta e desarmada. Pra o animal ficar acostumado, né? Pra quando a armadilha estiver armada... O animal já está... Condicionado. Aquela armadilha ali. Então... Vamos lá a nossa armadilha. Ele vai vir aqui, né? Obviamente, vai vir comer o milho, né? Cevado já na ceva. Então, ele vai vir e vai ativar... A nossa armadilha. Certo? E vai cair em cima dele. Caindo em cima dele... Ele já vai ficar pronto... Pra o consumo. Certo? Fica mais um vídeo aí... Registrado pra vocês, né? A armadilha de sobrevivência é simples, né? É... Simples de se fazer. Com pouco material. É um material que você pode fazer até que... Um... Cipós, né? E um pedaço de pau de contrapeso. Fica aí mais um vídeo registrado pra vocês. Com Jonathan Barbosa. Canal John Rambo Atlântica. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.